Vabal! 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 Que Deus é meu! Vabal! 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 Que além da luz agora A luz 라wn Ou inteira lawn Nem vai crescer em ti mais vida Em nome do que há de vir E tu vais partir Alguém que leva Palavras a Deus do mundo Que vais pôr ao fundo Dos lábios da ladeira Por pouquinhas da minha memória Passou a história Já não te luz E me deu o império E não te vou esquecer Como é que é? Alguém que leva Vindo! Alguém que leva Agora chegou a hora da despedida Eu nunca mais tenho de mim Nem vai crescer em ti mais vida Em nome do que há de vir E tu vais partir Alguém que leva Palavras a Deus do mundo Que vais pôr ao fundo Dos lábios da ladeira Alguém que leva 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 Aldeia da Luz